Comunicar para liderar. Esse foi o tema da palestra com o jornalista Milton Jung, que aconteceu em novembro na Unicamp. É uma palestra que está dentro da programação de 10 anos do GGBS e entendendo que o GGBS é um órgão de ação comunitária, é muito importante a comunicação, tanto dentro da Unicamp quanto fora da Unicamp. Então, pelo tema do livro, pelo tema da palestra, é muito pertinente. Nós vamos atualizar, melhorar um pouco nessa estrutura de comunicação, uma comunicação que precisa ser aprimorada diariamente. E no caso do GGBS, é um desafio para melhor se comunicar com a comunidade que é para quem a gente presta o serviço. Com o auditório lotado e em clima bastante descontraído, o jornalista conversou com alunos e funcionários da universidade sobre a importância da comunicação no dia a dia. E desmitificou a ideia de que comunicação é habilidade para poucos. Durante muito tempo, nós tínhamos a ideia de que comunicadores eram os homens de rádio, de televisão, jornalista, ou professor, até a gente tinha essa ideia. Na realidade, hoje, a gente descobre que todo profissional tem de ser um comunicador. Comunicação é uma competência que nós necessariamente precisamos desenvolver se pretendemos, por exemplo, liderar uma empresa, se nós quisermos liderar um grupo de trabalho ou a nossa própria carreira. Você, para se desenvolver na sua carreira, precisa ser também um bom comunicador. Ou, pelo menos, desenvolver algumas das ferramentas da comunicação. Por que isso? Porque para você crescer, para você se desenvolver, para você liderar, você precisa fazer com que o seu conhecimento chegue até as outras pessoas. E esse conhecimento só ocorre se você soubesse comunicar. Milton Jung também comentou a necessidade dos jovens universitários aprimorarem a comunicação, sobretudo em uma sociedade que gira em torno da informação. Eles já percebem hoje em dia que esse pode ser um diferencial importante. Essa é uma capacidade que vai diferenciá-los. Aliás, pesquisas mostram isso com muita clareza. Um trabalho feito ao longo de 17 anos no mundo, nas 500 maiores empresas, se identificou o seguinte. As pessoas que se destacavam nessas empresas como líderes tinham três competências e uma delas era a comunicação. A flexibilidade nas discussões era uma segunda competência. O equilíbrio nas decisões era uma terceira competência. E essas mesmas empresas mostraram o seguinte. No momento de selecionar um profissional, se as competências eram muito parecidas, os conhecimentos muito parecidos, o que os diferenciava, o que era definitivo, era a forma como ele se comunicava. Ou seja, os jovens percebem isso claramente e sabem que vão precisar melhorar a sua comunicação, até porque nasceram nessa era, a era do conhecimento. O jornalista ainda deixou o recado para todos que desejam desenvolver uma boa comunicação. É uma habilidade que, como toda habilidade, ela é resultado de dom e treino. Algumas pessoas nascem de uma maneira mais bem preparada, que naturalmente se comunicam melhor. Agora, todos nós, independentemente das habilidades que você tenha, precisamos desenvolver melhor esta competência. Então, não existe nesse somatório entre dom e treino, zero dom ou zero treino. Ou seja, ninguém não sabe nada ou ninguém precisa treinar. Por mais competente que você seja na comunicação, o seu aprendizado tem que ser contínuo. Vocês têm que estar sempre se preparando, sempre treinando para não pagar de maneira muito cara pelo pecado da prepotência. Para quem quer se aprofundar mais no tema, o livro Comunicar para Liderar, que leva o mesmo título da palestra, está disponível nas maiores livrarias do país. Comunicar para Liderar, que leva o mesmo título da palestra, está disponível nas maiores livrarias do país.